Olá, o meu nome é Clara Oliveira e vim a dizer algumas palavras por ocasião do 20º aniversário do CEM. O CEM fez parte da minha vida no decorrer dos 10 últimos anos de 3 formas diferentes. Primeiro, foi a instituição que me acolheu enquanto investigadora visitante no momento em que me encontrava a elaborar a minha dissertação de mestrado. Em seguida, quando já estava no Brasil e a fazer o doutoramento, juntei-me novamente ao centro e fiz parte do grupo de estudos de política de assistência social. Agora, já fora de São Paulo e participando de uma modo mais esporádico, continuo a manter-me vinculada ao CEM enquanto investigadora associada e a fazer parte do mesmo grupo. O CEM foi para mim uma espécie de casa. Lá aprendi que é possível fazer pesquisa de alta qualidade, com elevado impacto, mas sem perder de vista o lado humano e a cooperação. As conversas que fui tendo com diferentes membros, sejam eles investigadores ou não, as reuniões do nosso grupo e entre grupos, os seminários, os cursos e tantas outras atividades que desenvolvemos ao longo do ano, sem esquecer que, lá está, as conversas mais informais aquecidas pelo cafezinho, contribuíram em muito para a minha formação enquanto investigadora e enquanto pessoa também e também para a formação de outros nomes das ciências sociais brasileiras e não só. Parabéns ao CEM pelos 20 anos e que venham muitos mais!